Bum bumaaa Oi vai Oi vai com pra�ros pátrio Adeus, parente Adeus, tio Paulo Tchau, vovô e vovó Tia Tito Tia Net Tia Beth Primo Joe Primo Mo Tio Dud Provença, safado, simpática Vê se eu quero como eu te quero Eu vou lá Agora pro pai, vai na minha vara Descendo, descendo Tá brotando no plantão Vai tirar foto com o revólver Piranhado Vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é maceta forte Oh, porque não é maceta And there's no stopping us right now I feel so close to you right now Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Dá pra imaginar Que essa carteira Ó, olha que coisa mais linda Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar Custou 3 reais 3? 3 reais 3? 3 reais Vocês acreditam, 3 reais? 3 reais Com paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais 3? 3 reais 3 reais? 3 reais 3 reais 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3 3 Por quanto você venderia uma carteira dela? 3 reais 3? 3 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 4 4 4 4 5 5 6 6 8 9 11 riso dela é calculado, o tom da voz é calculado, repare, eu não tô louca. O que que você tá fazendo, sua cabecinha de vento? Você não quer que eu vá e te pegar, quer? Alô, alô, a pedido da firma, sarra forte, na glock adaptada com pentão de robocop, cheio de malote, cheio de malote, com a glock camuflada com pentão de robocop.